Música Vem, vem, vem Repete uma despesa Cama Para os corações Dividir Os fogos casais Que se amam E amores mal resolvidos É cura Nos apaixonados E são O orgulho Perido Unido e barcos Separados Vivendo comigo Peritivo Coratinho, coratinho O que, qual? Ah, moleque Pra nós aí Corações mapeados Só tem tudo na vez Cada um do seu lado Agora somos eles O que vai se entender Em nome desse amor E fazer de conta Que me errou E nada acabou Começando outra vez Passando a lua Achando o que já passou Repete uma despesa Cama Para os corações Dividir Os fogos casais Que se amam E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura Nos apaixonados E são O orgulho Perido Choram 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 Por ter O perdido Repete uma despesa Cama Para os corações Dividir Os fogos Caçam Que se amam E amores mal resolvidos É cura Nos apaixonados Estão No futuro Perido Unido Enquanto Separados Vivem o poder Por ter Perido Quando você me deixou A minha vida Desafou Quando você me deixou A minha vida Desafou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Meio criança Com medo da escuridão Eu não confio Em minha vida Eu não sabia que a separação 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 Está tão parца Eu ainda agradeço Eu nunca summers Amém. 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 Eu vim para sempre E com medo de amar E na mente Eu me lembro A vida inteira A sua alma Será de sonhos E tem dois namorados Mas só você Eu vim para sempre Eu vim para sempre Você está de mentira Você está de mentira Eu posso entender Também mentira Mas eu sei que esse novo Não anda a você O coração te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra ti, seu poder Basta não ser de ti Eu vou mostrar o que eu vou mostrar Eu vou mostrar o que eu vou mostrar Don't cry Don't cry Baby, don't cry Eu vou mostrar o que 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 eu vou mostrar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau